Olá, tudo bem com vocês? Você sabe o que é fibromialgia? Fibromialgia é uma doença reumatológica que afeta a musculatura, causando muita dor. Por ser uma síndrome difícil diagnóstico, essa dor está associada a outros sintomas, como fadiga, alterações do sono, distúrbios intestinais, depressão e ansiedade. Acomete 2% da população mundial e é mais frequente em mulheres. Eu sou Silvana Frota e está começando o programa Mulheres no Parlamento desta semana, que traz os detalhes sobre a inauguração do Núcleo de Atenção à Pessoa com Fibromialgia, que já está funcionando desde o dia 15 de maio, numa sala do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia Legislativa, localizado no primeiro andar do anexo 3. Este núcleo é o primeiro a ser instalado numa Assembleia Legislativa no país. A deputada doutora Silvana Oliveira, líder do PL, é autora da proposta. E o deputado Jaziel Pereira, também do PL, está propondo na Câmara Federal mudanças nas regras de aposentadoria das pessoas que sofrem de fibromialgia. Vamos saber os detalhes sobre essa doença com o médico doutor Túlio Osterne, que é orientador da Célula Médica do Departamento de Saúde da Alesse e do Consultório da Dor do HGF. O diretor do Departamento de Saúde, Luiz Edson Salles, e a primeira-dama da Assembleia, Cristiane Leitão, líder do Núcleo de Responsabilidade Social, também trazem suas considerações sobre a importância desse serviço especializado, dedicado aos servidores e dependentes do poder legislativo. E para completar o programa, a palavra da presidente da Associação de Fibromialgia do Ceará, Nádia Taikido, acompanha ainda um balanço da doação de alimentos para a campanha da Alesse, denominada Repartir a Fome Não Espera, um projeto do Comitê de Responsabilidade Social da Assembleia, em parceria com o Corpo de Bombeiros, Policiais Militares e o Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense. No quadro Conversa de Mulher, nossa convidada especial é a deputada doutora Silvana Oliveira, que vai nos falar sobre a importância da implantação do núcleo de atendimento à pessoa com fibromialgia. Ela que sofre dessa síndrome, vai nos revelar ainda como descobriu os sintomas e os tratamentos atuais. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Mulheres no Parlamento, destacando a inauguração do núcleo de atendimento à pessoa com fibromialgia. Encerrando a primeira semana da fibromialgia, realizada de 8 a 12 de maio, com palestras e ações de saúde, o Departamento de Saúde e Assistência Social da Alesse, inaugurou no dia 15 de maio o Núcleo de Atenção à Pessoa com Fibromialgia, tornando-se uma iniciativa pioneira no Brasil. O núcleo representa uma inovação da atual gestão da Alesse, sendo o primeiro de atenção à síndrome em todas as assembleias do país. Quem fala sobre a importância desse núcleo é a deputada e médica doutora Silvana Oliveira, líder do PL na Alesse. Me sinto hoje, minha querida Silvana Frota, com um mandato mais completo, um mandato que realiza essa sensação que eu estou tendo. Eu vejo o presidente da casa, o deputado Evandro Leitão, a doutora Cristiane, a nossa primeira dama, se sensibilizar com a causa tão nobre. Os pacientes de fibromialgia, eles, historicamente, é um grupo segregado, um grupo que as pessoas desprezam, inclusive médicos, desprezam a patologia por considerar a frescura, a dor, uma dor não real. Só que hoje já podemos provar nos grandes centros que o cérebro do paciente com fibromialgia não é igual ao restante da população. É um cérebro que sente dor, que identifica dor. Os neurotransmissores, eles têm uma resposta à dor muito mais exagerada. Então, a fibromialgia é, sim, uma doença incapacitante. Então, esse ambulatório é uma grande conquista do nosso mandato, do nosso presidente Evandro Leitão. A nossa casa está exaltada a nível nacional. Nós somos a primeira casa a dar atenção, vez, voz ao paciente fibromialgia. Então, o nosso querido presidente Evandro Leitão desponta aí como um grande presidente de Assembleia. Realmente é de arrepiar o trabalho dele. Nós somos empolgados. Temos trabalho a nível federal com o deputado federal, doutor Jaziel, para incluir os pacientes no rol de pacientes das doenças graves que liberam carência para aposentadoria. É muito mais do que justo. Ah, mas a deputada Silvana trabalha. Não tem comparação com o trabalho de uma deputada, com o trabalho de uma faxineira, com o trabalho, inclusive, de uma médica que sempre levanta, sempre levanta várias vezes. Eu tive que interromper meu atendimento no consultório, porque é absolutamente impossível. Então, a gente tem essas grandes conquistas. Vamos lutar por mais conquistas para os pacientes fibromialgicos, mas a nossa casa se consagra nacionalmente. Eu acho que esse é o grande recado. O doutor Túlio Austerne, médico especialista em dor, orientador da célula médica do Departamento de Saúde da Assembleia, explica o que é fibromialgia, como será a porta de entrada dos pacientes no Departamento de Saúde e como a doença é tratada na atualidade. A fibromialgia, importante que seja dita, é uma doença que vem crescendo muito nos últimos anos. Não é uma doença nova, já existe há várias décadas. É uma doença que cursa com dor crônica. É uma doença que acomete tanto homens quanto mulheres, porém, numa proporção bem maior de mulheres. Mas é uma doença que chama cada vez mais atenção diante da sua relação que existe entre condições psicoafetivas do cotidiano e a queixa da dor crônica. Essas condições podem estar associadas a estresse, transtorno afetivo, infelicidade, depressão, ansiedade. E essa condição consegue se transformar como sintomas desagradáveis do ponto de vista corporal. E daí, a gente já vem num atendimento a pacientes deste tipo de patologia e nós, junto com o apoio da direção do departamento e de várias deputadas também, a gente criou o que era um pouco de sonho e a gente está trazendo realidade, que é o NAPF, que é o Núcleo de Atendimento à Pessoa com Fibromialgia. Esse atendimento não é só médico. Existe um atendimento de multidisciplinar. São várias especialidades que abordam esse paciente no seu contexto global. Então, estão envolvidos, além da própria marcação que se dá dentro do setor de assistência social, como todos os outros atendimentos no serviço médico, também envolve a parte da enfermagem, através de questionários, a parte médica, através do atendimento, mas também a parte de fisioterapia, de pilates, de psicoterapia, de odontologia, de assistente social, como a gente já falou, de terapia ocupacional. Então, são várias especialidades atuando dentro desse... no sentido de melhorar as condições gerais desse paciente. A gente tem sempre uma única porta de entrada no Departamento de Saúde e Assistência Social, que é através da marcação pelo serviço social, e aí o serviço social encaminha esses pacientes para o setor da enfermagem, onde ele vai ser avaliado, acolhido, é avaliado através de um questionário, e então ele vai ser encaminhado para a gente. E aí a gente vai fazer a parte da consulta médica desses pacientes. A partir daqui, ele pode ser redirecionado para acompanhamento simultâneo com o comitante a outras especialidades de saúde que tem no nosso departamento. Cristiane Leitão, líder do Comitê de Responsabilidade Social da LESSE e Primeira-Dama, conta como surgiu o núcleo de fibromialgia e os benefícios que trará para as pessoas portadoras desta síndrome. Muitos servidores foram se apresentando, colocando também o que estava em sofrimento devido à fibromialgia. E foi algo que sensibilizou muito o nosso presidente, Evandro Leitão, e levantamos essa bandeira. Vamos colocar dentro da célula médica uma sala com fibromialgia. E aí, por obra divina, o nosso orientador, o doutor Túlio, é especialista, que também se prontificou, né? No primeiro momento, nós vamos realmente colocar esse espaço para a gente falar sobre, tratar sobre a fibromialgia. E o nosso diretor da casa, o doutor Luiz Edson, também abraçou essa causa, que há muito tempo ele também lutava por isso, né? Porque, além de diretor, ele também é presidente da Salsa, e escuta, faz a escuta de todos os servidores em relação à fibromialgia. E nós temos uma equipe multidisciplinar aqui na casa, que também abraçou essa causa juntamente conosco, né? Que é a fisioterapia, a terapia ocupacional, a psicologia, a acupuntura, a própria célula médica, a célula de enfermagem, a nutrição. Ou seja, foi um trabalho multidisciplinar em conjunto, por isso que eu quero agradecer a todos os orientadores aqui do DSAS, que se uniram e compraram, né? Essa ideia, que é fantástica, que é para o bem-estar de todos os servidores, e da comunidade do Itorvo, dos dependentes dos servidores, dos municípios, ou seja, vai ser um trabalho aberto para toda a comunidade. Então, acreditamos nisso, que esse trabalho em conjunto a gente pode abrir portas e realmente ajudar a quem mais precisa a olhar para o próximo. Ou seja, às vezes a dor da pessoa que está aqui ao seu lado, né? Às vezes incomoda tanto a ele, mas às vezes não incomoda. Mas a gente tem que olhar, a gente tem que abraçar e a gente tem que cuidar. É esse trabalho humanizado que a gestão do nosso deputado Evandro Leitão traz justamente com esse olhar do cuidado e da humanização por todas as pessoas. Luiz Edson Salles, diretor do Departamento de Saúde da Assembleia, disse que o departamento está preparado com uma equipe multidisciplinar para receber os pacientes. Importantíssimo, Silvana. Inclusive, quero ressaltar que vai ser o primeiro núcleo de atenção às pessoas com síndrome de fibromialgia instituído no âmbito das casas legislativas. A Assembleia, mais uma vez, na vanguarda de um projeto, de uma ação que vai, com certeza, contribuir para uma melhor qualidade de vida, melhor bem-estar para essas pessoas que têm essa doença, que geralmente passam por um percurso muito grande e não se fecham o diagnóstico e ficam desacreditadas. Inclusive, o lema da deputada Silvana, que é uma deputada que encampa essa bandeira, da fibromialgia, ela que é portadora dessa síndrome. E vários servidores da casa, servidoras da casa, porque a gente sabe que a doença ela acomete de 70% a 90%, mais as mulheres, do sexo feminino. E aí, a gente recebeu dentro da associação vários pedidos de atendimento nessa área, enquanto também diretor do departamento. A gente já tinha uma clínica da dor aqui, e aí foi só unir esses esforços, unir esses pedidos, esses incentivos, como de uma servidora da casa, que aqui eu quero citar a urbaniza do DGP, do Departamento de Gestão de Pessoas, que sofre com essa doença há muito tempo, é uma doença sofrida, que a pessoa fica desacreditada. E aí eu quero citar aqui o lema da deputada doutora Silvana, que é eu acredito na sua dor. Quatro anos de muita dor, muita luta, não é fácil. Mas, assim, agora, assim, com o acompanhamento aqui, né, eu creio que vai melhorar, né, porque, assim, alguém olhou pelas pessoas que têm fibromialgia. Porque não é fácil, não é coisa que as pessoas dizem que você tem, é algo que você tem. Só que as pessoas olham para você e elas lhe apontam, sabe? É difícil um diagnóstico, eu passei por vários médicos, eu fiz 70 exames de sangue, eu fui internada quatro vezes. É muito difícil, é muito difícil, eu não durmo, eu não sei o que, eu tenho um sono tranquilo, eu não consigo fazer uma academia, eu não consigo tomar conta da minha casa, eu preciso muito da ajuda do meu esposo. Você tem que ter uma pessoa do seu lado que entenda que você está com dor, que você acorda com dor. A presidente da Associação de Portadores de Fibromialgia no Estado do Ceará, Nádia Taikido, diz que a demanda por atendimento é crescente. Vim hoje aqui na Assembleia Legislativa prestigiar um projeto pioneiro, idealizado pela doutora Silvana e abraçado pela doutora Cristiane. Hoje eu saio daqui muito feliz porque vou levar uma notícia muito boa para as 400 mulheres e alguns homens que estão associados conosco, passando por um grande sofrimento, porque nós não temos esse acolhimento, nós não temos esse tratamento. Como esse é pioneiro, que ele sirva de exemplo para vir com as terapias que são extremamente necessárias, para que a gente possa ter uma qualidade de vida. Hoje nós temos uma demanda reprimida em todo o Estado do Ceará. Nós estamos sem tratamento, sem medicação, mas eu acredito que com esse olhar que a Assembleia hoje deu para os funcionários, vai sensibilizar as autoridades e nós vamos juntos continuar esse trabalho. Você está assistindo ao programa Mulheres no Parlamento. Voltaremos em instantes com o quadro Conversa de Mulher, recebendo a doutora Silvana Oliveira, autora da proposta de instalação de um núcleo de fibromialgia na Assembleia Legislativa. Nossa entrevistada especial da semana é a deputada estadual, doutora Silvana Oliveira, líder do PL. Ela vai conversar com a gente sobre a semana de conscientização e sobre a fibromialgia e os resultados do trabalho que está sendo feito aqui na Assembleia Legislativa. Então, estamos recebendo hoje aqui no estúdio da TV Assembleia para o programa Mulheres no Parlamento, uma mulher que eu considero assim uma das deputadas mais entusiasmadas e corajosas desta casa. Eu quero desejar, doutora Silvana, as boas-vindas ao nosso programa, que a senhora tenha uma grande parcela de contribuição com esse programa desde o início, quando lhe pedi apoio para nós levarmos a ideia do programa para esta casa e agora completou 11 anos. E eu quero também dizer que aqui no programa Mulheres no Parlamento a senhora terá vez e voz. Todas as mulheres terão vezes e voz. Ela é médica, deputada já em seu terceiro mandato, a segunda mulher mais votada no Estado do Ceará, com mais de 80 mil votos, é também a líder do seu partido, o PL, coordenadora do PL Mulher no Ceará. Mas a doutora Silvana é muito conhecida nesta casa como uma deputada corajosa e destemida, uma evangélica que combate o bom combate, fiscalizadora. Essa parte eu acho assim excepcional. De vez em quando me deparo com os vídeos dela no Instagram, está em Quixeramubim, está em Quixadá, está em Itapipoca, fiscalizando os hospitais de Fortaleza também. Principalmente quando o assunto é saúde, porque ela sabe, ela é médica e tem dois filhos, um que já se formou e o outro que está fazendo medicina. Quando o assunto é saúde da população, então ela é uma defensora como nunca. E tem mais, ela não leva desaforo para casa, mas ao mesmo tempo é uma pessoa sensível, que sorri à toa, que trata todos os servidores com muita simpatia, com muito amor e muito acolhimento. Então, doutora Silvana, a presença da senhora aqui no nosso programa é uma dádiva de Deus. É uma dádiva, principalmente hoje, que eu sei que a senhora está passando por um momento delicado no seu mandato, acabou de se pronunciar no plenário da casa. E eu tenho certeza que essa força de Deus no seu coração é que lhe trouxe aqui nos estúdios hoje. Eu nem imaginava que a senhora viesse mais. Mas quero lhe acolher e dizer que você também é a mulher do Jaziel, que você tanto ama, que você faz questão de externar esse amor pelo seu marido, pelos seus dois filhos, o João Gabriel e o Moacir, um deles que já é médico, pediatra, não é? Se dedicando às crianças, que coisa linda, não é? E dois netinhos? O Davi e a Helena. E o Davi e a Helena, a família já cresceu, não é? Então, doutora Silvana, seja bem-vinda. Neste espaço, a mulher tem vez e voz. Muito obrigada, minha querida Silvana Frota. Para mim, uma alegria muito grande. Esse programa aqui é uma realização sua em nome das deputadas. Eu digo sua porque você foi a pessoa, a jornalista, mulher. Temos outras jornalistas mulheres aqui. Mas você teve a sensibilidade de entender que, numa época que se pede tanta voz para as mulheres, nós não tínhamos um programa dedicado à voz feminina. Então, a gente se sente muito bem representado por você, minha amiga querida, minha amiga do coração. Você é um exemplo para mim, de força, para nós. Você que tem um filho que é especial e é modelo, modelo, posso dizer que você é uma mãe modelo. Uma mãezona, uma mãe que preenche todos os espaços. Então, você orgulha essa casa, você orgulha essa deputada, você orgulha esse programa. Então, que esse programa esteja sempre nas suas mãos e que a gente possa sempre ter voz. Essa garantia das parlamentares terem voz aqui com a minha Silvana Frota. Pois não. Deputada, eu vou começar falando de coisas boas. Vamos falar de coisas boas. Vamos falar. Então, a senhora acaba de conseguir um grande apoio ao seu mandato, que é a instalação de um núcleo de fibromialgia no Departamento de Saúde aqui da casa. Conte para a gente como é que começou essa ideia e a sua satisfação de ver hoje esse sonho realizado. Na realidade, minha Silvana, Silvana Frota, eu sou portadora de fibromialgia severa, já tive, inclusive, licença médica por um diagnóstico equivocado. achavam que eu tinha espondilite anquilosante, que é outra doença grave. E eu passei muitos anos sofrendo dores intensas, dores frequentes, dores ao acordar. Eu conheço, Silvana, o que é dormir com dor e acordar com dor. Eu conheço o que é o sono não reparador. Eu conheço o que é ver o tempo esfriar e a sua mão mudar de cor, seus pés mudarem de cor. Você está fazendo a unha e a manicure. Doutor, o que é que está acontecendo? Seus pés estão roxos. Então, assim, tudo isso eu convivi por muitos anos. E até que cheguei nas mãos de um médico maravilhoso, doutor Leonardo Cavalcante. Ele é médico reumatologista. Ele olhou para mim e disse, Silvana, eu acredito na sua dor. Você tem fibromialgia. E a partir dali, ele me ensinou a conviver com a dor, me ensinou a como tratar sabendo que a doença não tem cura. Não é fácil. É uma doença realmente incapacitante. As pacientes com fibromialgia, elas até então não tinham a voz, pelo menos aqui no estado do Ceará, mais forte como a minha. Eu acredito até que fui tocada por essa doença para que eu pudesse, nesse momento, ser canal de bênção. Nós temos aqui uma funcionária chamada Albaniza, que é uma pessoa extraordinária, extraordinária, portadora de fibromialgia, e que foi participando de uma roda de conversa com ela no núcleo, a Política Cor-de-Rosa, que você faz parte também da Política Cor-de-Rosa. Isso. Numa roda de conversa da Política Cor-de-Rosa, a gente começou a conversar e eu fui pedir, tive a ideia de pedir, de que tal, doutora Cristiane Leitão, a nossa primeira dama, doutora Cristiane, se a gente fizesse um ambulatório específico de fibromialgia, ela disse, Silvana, eu vou falar com o presidente, Evandro Leitão, e eu acredito que eu consigo organizar isso para a gente. Foi levado para o presidente Evandro Leitão, ele aceitou de pronto, é um extraordinário ser humano, o presidente Evandro Leitão. Ele aceitou de pronto, diz, eu abraço essa ideia, podem começar a fazer aí o projeto de trabalho, traga o projeto para mim, que eu vou trabalhar em cima desse projeto, para a gente inaugurar breve. E assim foi feito. E foi muito rápido. Muito rápido. A doutora Cristiane Leitão é uma mulher que eu chamo de caneta. É uma mulher gestora. Eu ia até perguntar qual foi a contribuição da primeira dama, que ela é a líder do núcleo de responsabilidade social da casa. Isso é responsabilidade social. Responsabilidade social. A gestão do presidente Evandro Leitão, a gente não viu grandes prédios, a gente não viu inauguração de grandes prédios. E isso tudo é importante, grandes prédios é importante. Mas a gente viu inauguração de grandes serviços. Cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas. A Assembleia Legislativa agora, além de ter inaugurado o núcleo de fibromialgia, nós estamos tendo também o núcleo de idosos. Descobri ontem. Núcleo de idosos. Os cuidados aos idosos, com rodas de conversa, rodas de apoio, fisioterapia, saúde mental, psicologia, psiquiatria. Então, a casa... Crianças portadoras. Crianças portadoras de autismo, necessidades especiais. Então, assim, a nossa casa, a nossa Assembleia Legislativa, na mão do presidente Evandro, ela tomou uma vida de cuidado. Hoje, a Assembleia é algo, é alguém que eu gosto de transformar tudo em pessoas. A nossa Assembleia, ela se incorpora a uma pessoa que cuida. Então, na presidência do nosso Evandro Leitão, do nosso presidente, que eu tenho muita atenção a ele, Silvaninho, porque durante todos os meus momentos difíceis nessa casa, o presidente Evandro Leitão esteve ao meu lado. Então, eu posso dizer que tem um amigo nessa casa. Então, ontem eu senti uma emoção de ver, assim, o meu mandato sendo realizado, concretizado, uma ação nobre, uma ação de cuidado em nome de muitas pessoas, de muitas vozes, que, incapacitadas, são desrespeitadas pelos peritos da Previdência Social. As pacientes chegam na Previdência Social, Silvana, e simplesmente eles não acreditam na dor, porque não tem um exame que comprove aquela dor. A fibromialgia é um diagnóstico por exclusão. A fibromialgia é uma doença do corpo e da alma, porque não é uma dor simulada, não é uma dor que dependa simplesmente da sua piora psicológica. É uma dor real, porque os neurotransmissores da dor, aqueles que captam e transmitem o fenômeno de dor, eles estão com a resposta como se fosse um botão no último grau. Então, o botão dos neurotransmissores, o que eu pego na mão da Silvana... É acionado. É, eu pego aqui, você não sente dor, a minha mão aqui já tem uma grande sensibilidade. Então, é uma pessoa que consegue sentir dor no rosto. A musculatura, as pacientes fibromialgicos fazem muitos distúrbios de ATM. Para proteger da dor, você ri com menos eficiência, ou abre a boca com menos eficiência e trava a ATM. Distúrbios urinários, distúrbios gastrointestinais. Então, é uma doença que exige um tratamento multidisciplinar. É multidisciplinar. E graças a Deus que a Assembleia tem essa equipe. A Assembleia vai ter esse cuidado agora. Nós estamos com um médico da dor, formidável, o doutor Túlio Osteri. Túlio, que está também nesse programa com a gente. Excelente. E estamos trazendo o doutor Leonardo Cavalcante. Eu tenho fé que ele vai vir para cá. Um grande reumatologista que hoje presta serviço no Hospital César Carlos. Nós estamos fazendo uma força tarefa para trazer o doutor Leonardo para nós. Então, assim, o meu mandato, eu me emocionei, chorei, porque eu vi assim. É muito gostoso você ver a política. A política está realizando. A política fez acontecer, sabe? A boa política. Essa história de dizer, eu tenho vergonha de dizer que sou deputada. Eu não. Eu tenho orgulho. Eu tenho prazer de dizer. A política é a arte de fazer o bem. O bem às pessoas. O bem às pessoas. De apresentar leis. De fazer projetos que sejam bons para a comunidade, para a sociedade. De ser voz no momento que você não tem voz. Os pacientes fibromialgicos, Silvana, foram tratadas muitos anos como mulheres mal amadas. Mal amadas. É porque o marido não dá atenção, então ela está chamando a atenção com essas dores. E porque atinge a maioria das mulheres. A maioria das mulheres. E nos homens, aqui, até para ser informativo, a fibromialgia no homem, Silvana Frota, é muito mais grave. É muito, muito mal. É assim, uma doença pesadíssima no sexo masculino. Felizmente, é um percentual menor de homens, mas eu entendo que é uma doença incapacitante. O meu marido, o deputado... Que, aliás, era isso que eu ia lhe perguntar, destacar que o deputado Jazel, ele está propondo uma mudança. Propondo uma mudança na lei. Na lei da Previdência. Na Previdência. Para incluir, porque hoje já não se tem dúvida que a fibromialgia grave, ela é sim incapacitante. Então, ela tem que constar, tem que ter o adendo da lei que o Jazel está apresentando em termos de projeto de lei, para que a fibromialgia seja inclusa no rol das doenças que possibilitam a aposentadoria sem carência, sem necessário tempo de carência para a aposentadoria. Então, será uma grande conquista. A gente quer convidar os pacientes fibromiálgicos, os familiares dos pacientes fibromiálgicos, para entrar nessa luta com a gente. Porque, Silvana, para mim, é muito bom vir aqui. Tem o seu carinho, tem o carinho da casa. Eu trabalho sentadinha. Quando os meus pés estão doendo muito, eu tiro a sandália e faço discurso sem sandália. Se os ombros estão doendo muito, as minhas assessoras carregam a minha bolsa. Se for para pentear o cabelo, aqui hoje, por exemplo, só levanta até aqui. Alguém penteia meu cabelo. Mas você imagina uma paciente que é faxineira, uma paciente que é telefonista, uma paciente que trabalha arrumando estoques. Como é que essa pessoa doente, cheia de dor, pode produzir nesse trabalho? A fibromialgia, ela se acompanha de depressão. O tratamento da fibromialgia requer doses altas de antidepressivo. E o antidepressivo custa caro. Custa caro. Custa caro. São medicações. Deve estar diante de toda essa complexidade, dessa vitória aqui na casa. Se é a primeira assembleia do país. Do Brasil. Do Brasil. A senhora pretende apresentar um projeto para o governo? Sim. Ampliar esse serviço para as pessoas mais carentes? Outros núcleos. Eu estou, meu projeto não foi votado ainda, eu quero colocar um núcleo de atendimento à dor em todos os hospitais regionais. Eu estou marcando uma audiência com a secretária de saúde, doutora Tânia, para tratar especificamente de fibromialgia de pacientes crônicos que sofrem dor. A dor, ela é muito incapacitante. Com certeza o governador Elmano vai atender a essa proposta. Eu acredito que ele terá sensibilidade. Pedir ajuda também à senadora Augusta Brito. Isso. Ela se propôs em nos ajudar. Pedir ajuda do senador Eduardo Girão. Ele se propôs em nos ajudar. Não pedir ainda ao senador Cid, mas posso pedir. Com certeza. Então, assim, as mulheres aqui no parlamento estão muito voltadas também para nos ajudar nessa luta. E quando eu boto uma coisa na cabeça, Silvana Frota, eu sou igual a você, que eu estou na cabeça que nós teríamos esse programa, foi atrás dele e arrancou o programa. Então, eu estou com o meu coração voltado, eu e o Jaziel voltado para a fibromialgia. Eu acho que é uma doença recheada de preconceito, recheada das pessoas. Eu, por muitos anos, tive vergonha de dizer que eu tinha fibromialgia. Muita vergonha. Viu trabalhar em cadeira de roda, operou o joelho. Cadeira de roda, operei o joelho. A resposta da dor foi horrível, porque o paciente fibromialgico, tudo nele dói mais que nos outros. Então, assim, vi com a querida Nádia, da Associação dos Pacientes Fibromialgicos. Ela ontem esteve lá na inauguração e está dando um depoimento nesse programa. E eu fui, a ministra é muito importante, e eu fui lá em Kixeramubim. Em Kixeramubim. Eu estive com ela em Kixeramubim, ela é uma mulher guerreira, já é aposentada, mas continua lutando pelos direitos dos pacientes fibromialgicos. Nós temos direito de estacionar, inclusive, em vagas especiais, que muita gente não sabe disso. Tem que botar o estacionamento aqui na casa também. Tem que botar para os pacientes. Eu, graças a Deus, tenho, porque o presidente me tem muita atenção, entende as minhas aflições e eu tenho uma vaga especial, mas outros pacientes precisam também dessa atenção e desse cuidado. E algumas pessoas chegam e Deus coloca em posições estratégicas, como você, que para mim é a maior jornalista dessa casa, é verdade. Obrigada, deputada. É, sim, você, pelas suas conquistas, pela sua luta, pela sua organização e competência. Então, Deus lhe deu esse espaço num programa só para mulheres para falar em nome dessas mães. Porque não é só Silvana Frota, você disse bem, que tem um jovem, um jovem, jovem já senhor, né? Que ele tem 45 anos. 45 anos. Especial. Você tem como cuidar dele, mas você se preocupa com as outras mães, aquelas que não tem, aquelas que fazem tudo, dão a vida para que aquele seu filho tenha o melhor possível nesse mundo. Então, o governo tem que ter este olhar, este olhar cuidadoso de leis que protejam, que deixem papai e mamãe tranquilos, que com a ausência do pai e mãe, este jovem, essa criança possa estar assegurada. Deputada, eu ia encerrar o programa, mas hoje aconteceu um fato muito especial, que eu quero dizer assim, muito negativo também para nós mulheres. Estamos querendo caçar o mandato de duas mulheres. Duas mulheres. E uma é a senhora, a outra é a deputada Marta Gonçalves, que também trabalha pela inclusão. Que é uma joia. Uma joia de pessoa. Ela é outra joia. Uma pessoa tranquila, que passa o bem, o amor. Ela vem para a gente aqui na casa e que trabalha pelos portadores de autismo e tem até um funcionário no gabinete dela com síndrome de Down. Ela trouxe essa ideia para a Assembleia absorver 5% dos funcionários da casa serem, ainda falta aprovar essa medida, que o deputado Evande e a doutora Cristiane também estão envolvidos nessa proposta, junto ao governador Elmano, para que se transforme a nível estadual. Então, eu gostaria só de uma palavra da senhora. Como é que a senhora recebeu o impacto de receber uma notícia como essa de cassação do mandato de quatro deputados, inclusive, talvez, para tirar duas deputadas mulheres E botar dois homens. E botar dois homens. É uma total incoerência. Uma total incoerência. Eu, por incrível que pareça, minha querida Silvana Frota, eu recebi com muita tranquilidade. Muita tranquilidade. Eu tenho uma característica, e isso eu acho que é a característica das pessoas que têm fé, que nas situações mais adversas a gente cresce em confiança. A fé é acreditar no improvável. A fé é você contrariar a lógica. Então, a lógica é que, como nós perdemos aqui, fica mais difícil ganhar no TSE, porque a gente sabe que existe um momento ruim, um momento ruim para as pessoas de direita. Mas foi exatamente nesse momento que eu consegui tirar aqui, e eu sei que é uma coisa do Espírito Santo, eu creio muito nisso, uma tranquilidade, uma segurança, que aquele que depende de Deus, tudo concorre para o seu bem. Então, estar nessa casa legislativa foi Deus que me colocou através do voto do povo, através da confiança das pessoas que pensam de forma conservadora como eu. Então, eu não acredito que eu sozinha fiz a minha legenda. O povo fez a legenda. Não dependia de partido para ganhar a eleição. E o partido não foi, o relator do processo foi favorável a nós. O relator é o voto mais importante. Ele disse que não viu nada, nada contra o Partido Liberal. Ele disse, olha, eu não vejo, eu não encontro nada que possa dizer que eles cometeram algum ilícito. Então, infelizmente, nem todos acompanharam o voto do relator. A gente perdeu lá de quatro. Por enquanto, está quatro a dois. O presidente pediu vistas. Então, isso pode virar de quatro a três ou cinco a dois. Vai depender da posição do presidente. Da sensibilidade também. Da sensibilidade do presidente. Dos integrantes do TRE. Independente de qualquer coisa, mesmo que a gente perdesse ou ganhasse, a gente sabe que o PT e o PSOL, que são os partidos que estão contra nós, vão recorrer para as instâncias maiores, que é o TSE. Então, nas instâncias maiores, que aí é onde eu digo que a fé contraria tudo. Onde seria pior para nós, eu digo que vai ser melhor. Eu tenho o entendimento que eu contraria o que aquela pessoa que confia em Deus, ela contraria as circunstâncias. Eu sei que lá o julgamento vai ser um julgamento mais técnico, ainda mais técnico, porque o relator aqui foi muito técnico. O relator foi cirúrgico. Mas o julgamento lá, eu sei que será um julgamento técnico, eu sei que eu confio como o Daniel, que o Daniel da Cova dos Leões, o Daniel da Bíblia, ele tinha que interpretar um sonho. Nabucodonosor teve um sonho e disse, você vai ter que interpretar, senão você vai morrer. Você e todos os profetas. Aí ele foi orar a Silvana e disse, disse, Senhor, se tu é pela minha vida, que eu interprete esse sonho. O Senhor revelou a interpretação do sonho e ele teve sua vida poupada e ainda ele fez a oração dizendo o seguinte, Deus, tu és o Deus que muda o tempo e as estações do tempo. Sobre ti está o governo de todo o mundo. Então, eu sirvo a um Deus que tem o mundo na palma da mão. Dependo dele, vou ficar nessa casa até o dia que ele determinar. Dependo de Deus, acredito que lá no TSE a gente vai ganhar, quem sabe, até por unanimidade. A minha fé chega a esse ponto. É o que a gente deseja, o que o programa Mulheres no Parlamento deseja. Eu sei disso, Silvaninha. Quanto mais mulheres na política, a gente sabe que a mulher tem uma sensibilidade diferente. E vocês duas, tanto a senhora como a deputada Marta, com certeza estão contribuindo muito com esse parlamento. Acabamos de falar de todas as conquistas dos projetos, falamos também dos projetos da deputada Marta. E é isso que a gente espera. Eu vi a senhora hoje lendo a Bíblia, se concentrando antes de falar. Eu acho que o Espírito Santo lhe iluminou e esse resultado favorável vai acontecer. Eu creio, Silvaninha. Porque a mulher, você merece, você merece como mulher, como mãe, como esposa dedicada. Obrigada, minha amiga. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. O nosso tempo está se... Mas nós fomos cobrir toda a inauguração do núcleo. Conversamos com os técnicos, com os profissionais. Ouvimos várias pessoas e esse programa vai ser especial sobre fibromialgia. Então, até a próxima, se Deus assim nos permitir. E é como eu digo sempre no final, Ele vai permitir. Que linda. Você acompanha agora o balanço da campanha Repartir a Fome Não Espera. Essa campanha recebeu doações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros da Assembleia Legislativa. A segunda companhia de policiamento de guarda da Assembleia Legislativa celebrou o seu vigésimo aniversário nesta segunda-feira, dia 15 de maio, com cerimônia de doação simbólica de uma tonelada e 300 quilos de alimentos. A atividade marcou a campanha anual de arrecadação que teve início no dia 28 de abril e foi encerrada no dia 12 de maio, com o apoio do Comitê de Responsabilidade Social da Alesse. O coronel Leandro Nogueira, comandante da primeira companhia do Corpo de Bombeiros da capital, destacou a importância da campanha. O lema do Corpo de Bombeiros é vidas alheias e riquezas salvar. E essas riquezas, o ser humano, que é o mais importante. E o Comitê de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa, há dois anos ele vem rompendo as fronteiras do Legislativo com belíssimas campanhas, com arrecadação de livros, com arrecadação de leite, com arrecadação de alimentos, com arrecadação de lenços, para as senhoras que tiveram câncer de mama. Então, todas essas campanhas a gente tem abraçado, a gente tem colaborado e o resultado que tem tido para a sociedade cearense é o melhor possível. Então, o Corpo de Bombeiros, além de salvar a vida através das suas ações de combate a incêndio, primeiros socorros, de salvamento, a gente também faz com muita alegria, com muita felicidade, essas campanhas que o Legislativo levou para além dos muros aqui da Assembleia, abrangendo toda a população cearense. A presidente do Movimento das Mulheres do Legislativo cearense, Cristiane Leitão, agradeceu as doações. Agora em 2023, com essa questão do combate à fome, que nós estamos juntos com o Poder Executivo, ou seja, o Poder Legislativo junto com o Executivo, combatendo a fome, que é uma causa urgente, nós não podemos esperar e nós iniciamos essa campanha, o Repartir Agora, e aí nós estamos recebendo novamente esse apoio dos bombeiros aqui na Casa Legislativa e estamos recebendo hoje essa doação de quase 600 cestas básicas, ou seja, são 600 quilos de alimento para as pessoas que estão em vulnerabilidade, que estão sofrendo com essa questão da fome, isso é urgente, toda a sociedade precisa se mover, precisa realmente se integrar para a gente combater a fome. E é mais uma ação da Casa Legislativa, juntamente com os bombeiros, juntamente com a Polícia Militar, outros parceiros da iniciativa privada, ou seja, a sociedade inteira se voltando para essa ação. Nós já atingimos em torno de uma tonelada e meia ou mais até de alimentos, porque todos os dias chega a nossa casa doações, doações dos parlamentares, doações da iniciativa privada, de empresários, inclusive dos nossos servidores estão vindo muitas doações, ou seja, eu acredito que essa campanha vai ser encerrada no dia 30 de junho, então eu acredito que vamos chegar perto das 5 toneladas, né? Estamos crendo, estamos tendo fé, ou até sendo mais, né? Ou seja, nós estamos pedindo justamente para toda a sociedade se engajar, e quanto mais alimento, mais pessoas serão abençoadas. Chegamos ao final do programa Mulheres no Parlamento, que essa semana tratou da instalação do primeiro núcleo de atendimento a pessoas com fibromialgia em assembleias no Brasil. Também conversamos com a autora da proposta, deputada Silvana Oliveira, que abraçou essa causa que atinge 2% da população. O núcleo de atendimento à pessoa com fibromialgia está funcionando no primeiro andado, anexo 3 da Alesse, de 8 às 17 horas. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. E Ele vai permitir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL